A gente está aqui com a dona Caetano, ela tinha esse aparelho e a gente veio na escola dela e a gente orou por ela, dona Caetano, a senhora escutava o que eu falava sem o aparelho? Você está me escutando? Ela não escutava ninguém, ela não gravava o nome das pessoas porque ela não escutava e agora ela voltou a escutar. Ela gravou meu nome? Ela não escutava de um ouvido e do outro só com o aparelho, agora está entendendo sem o aparelho Esse ouvido a senhora escuta? Você está me escutando? E aqui? Eu estou me escutando o meu ombro que você vê ali Me escutava que ela caia água É no sol, eu não estou no músico, eu peguei um cara Eu não escuto nada que não está chovendo Ela não tinha... Eu achei que está chovendo, eu estou lá fora Ela não tinha audição nesse ouvido, agora ela tem, ela escuta Obrigada Isso é o que Deus faz Ele era, ele é e ele vai fazer Esse é o nosso Deus Obrigado 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 Obrigado